A questão dos mais médicos, que colocou aqui no Brasil 14 mil médicos. E isso não tem prazo de validade, não. Quem não dá valor à educação é que acha que isso tem prazo de validade. Não dá valor à saúde. Por que eu falei educação? Porque, obviamente, o médico leva seis anos para se formar e outros tantos para virar especialista. Então, o mais médico, eu quero dizer pra vocês, vai durar enquanto o povo brasileiro precisar dele.